Aleluia! Aleluia! Brilho Celeste, canta pra Jesus com mais um milho Glória! Glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus de glória, Deus de vitória. A calma o vento, faz a terra se mexer, manda a tempestade embora. Faz o cego olhar em volta, faz o mundo dar um glória. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória. Glória a Deus, graça a terra se mexer, manda o crente da lourar. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Abre a boca e glória e brinda, ele vai te dar vitória. Amaralô, Deus de Deus é poderoso, eterno, bondoso, amado. Amigo, ele é o rei da glória Consolto, amado, amigo, eterno Deus, poderá sugerir Deus e vitória A calma brinco faz a terra se crescer Manda a tempestade glória Faz o céu de olhar e volta Faz o mundo dar glória Glória! Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Meu Deus é Deus de poder Meu Deus é Deus de vitória Faz a praça acender Manda o crente da glória Ele é digno de honra Ele é digno de glória Faz a força e glorifica Ele vai te dar vitória Meu Deus é poderoso É eterno, bondoso Amado, amigo Ele é o rei da glória Bondoso, amado Amigo, eterno Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Meu Deus da filho de juda Ele é o rei da glória Isso é o rei da glória Aleluia Ele é o rei da glória Ele é digno de honra, ele é digno de glória Abre a boca e glória e pinta, ele é parte da vitória Deus é poderoso, externo, bondoso, amado, amigo Ele é o rei da glória Bondoso, amado, amigo, externo, Deus é poderoso, Deus é poderoso Abre a boca e glória